E eu que fui num bar secreto em Buenos Aires, que só depois que eu pedi pra ir, eles me mandaram a localização e ainda levei um amigo do hostel que eu tinha acabado de conhecer. O Léo Purgatório é o bar mais secreto da capital da Argentina e pra você ir é só você mandar um direct que eles mandam passo a passo. E só depois disso você vai saber o endereço do local e chegando lá você tem que falar uma palavra-chave pra entrar. E aí, encararia a experiência ou teria um medinho?